Vamos falar de economia aqui no Jornal da Manhã com Alain Gani. Tudo bem, Gani? Bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia a toda audiência. A Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde ontem, encostou nos 137 mil pontos. As ações da Petrobras se valorizaram bastante. O que é que a gente pode esperar para hoje, hein, Gani? Então, basicamente são dois fatores que têm impulsionado a Bolsa recentemente e ontem não foi diferente. Realmente é a queda dos juros, finalmente, lá nos Estados Unidos. A declaração do Mr. J. Paul em Jackson Hole deixou muito claro que vai cair os juros e agora o mercado está animado, né? Até contando com uma possibilidade de um corte mais intenso. Então, isso impulsiona as Bolsas nos países emergentes. Aqui no Brasil também é um país emergente porque o capital acaba migrando para cá para buscar mais prêmio, né? À medida que o prêmio na renda fixa lá nos Estados Unidos está menor. E, por outro lado, tensões geopolíticas no Oriente Médio. Então, teve ataque do Hezbollah a Israel, aí contra-ataque de Israel, corte de produção na Líbia, que é uma grande produtora de petróleo. Então, tudo isso elevou o preço da commodity, o preço do petróleo. E aí, no mundo inteiro, as empresas de petróleo acabaram valorizando. Preço mais alto significa possibilidade de lucros maiores. A Petrobras é uma das grandes empresas aqui da Bolsa brasileira. Então, quando ela sobe, ela impulsiona o Ibovespa. Então, essa combinação acabou levando a essa alta do Ibovespa a mais um recorde histórico. Estava vendo agora um pouquinho que o minério de ferro está sendo extremamente valorizado na China. no pregão de hoje deles lá. Ou seja, como é uma das nossas commodities aqui, a tendência é que hoje seja um dia positivo também. Exatamente. Outra estrela da Bolsa é a Vale. E aí, as siderúrgicas chinesas, uma intenção muito grande de comprar minério de ferro ali para fazer o aço. Brasil, grande exportador de minério de ferro pela Vale. E aí, se sobe a commodity, ajuda a Vale. E a Vale, com o novo presidente, que é um funcionário de carreira da empresa, o ex-vice financeiro da Vale. Havia um temor ali de interferência política, o governo querendo meter o dedo na Vale. No final das contas, não aconteceu. Então, também é uma... Ajudou, claro, porque ela está relativamente blindada. Queriam colocar o Guido Mantega, acabou não dando certo. Então, foi lá um funcionário de carreira. E, com isso, a Vale subindo também, impulsiona a Bolsa. A Petrobras e a Vale é um clássico, né? Quando as duas sobem, Bolsa para cima. É isso aí. Valeu, Gany. Valeu, Colombo.